Olá alunos e alunos, bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Isabele e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o início do século 20, as transformações e o período pré-primeira guerra mundial. Vamos lá? Entrando no século 20, o século 20 foi marcado por avanços e conflitos. As mudanças na tecnologia foram muito importantes. Apesar de essas mudanças oferecerem qualidade de vida a muitas populações, parte das invenções foi utilizada pela indústria bélica em guerras. Relembrar os conflitos armados nos ajuda a refletir sobre o uso da violência nas relações entre os povos e países. Um fato importante que marca esse início do século 20 é a questão do imperialismo na África e na Ásia, também chamado de neocolonialismo. Em meados do século 19, o mercado consumidor na Europa não consegue absorver tudo o que era produzido. É a chamada crise de superprodução. A produção era bem maior que o consumo. Nessa fase surge o imperialismo. Governantes dos principais países industrializados impulsionaram a conquista de colônias, especialmente na África e na Ásia. A busca de fornecedores de matérias-primas, minério, petróleo e borracha. A aplicação de capitais excedentes gerados no processo de industrialização. Percebam que é uma lógica de retomada ao colonialismo, tal qual a gente tem lá no século XVI. A busca de colônias para você escoar esse excedente de produção muito parecido com o que a gente tem lá no antigo regime. A Conferência de Berlim, de 1884 a 1885, define as regras para a ocupação do território africano. Toda nação estabelecia, estabelecida em um ponto do litoral e caberia, deveria expandir suas fronteiras para o interior. Essa colonização, a gente tem aí a justificativa do fardo do homem branco, que deveria libertar os africanos e asiáticos da barbárie para serem levados à civilização. Observe aí na imagem aí, no cantinho, a gente tem aí o tio Sanzinho e também ali o bonequinho ali simbolizando ali o súdito da coroa inglesa, carregando os nativos nas costas, como se eles estivessem levando, acendendo esses povos aí para um lugar superior. Observe aí no mapa agora a divisão, a configuração da divisão. Em vermelho, as áreas dominadas pela Inglaterra. Em azul, pela França. No laranja, as áreas dominadas por Portugal. Nesse verde mais escuro, as áreas dominadas pela Itália. Nesse verde mais vivo, as áreas dominadas pela Alemanha, percebem que é uma área menor. Esse amarelinho, a gente tem aí a Espanha, né, que quase não tem áreas de influência e a Bélgica, né, ali no meio, que só uma porção de terra. Outro fato, né, determinante aí para a gente entender esse período aí do século XX é a Belle Époque, né, que é uma expressão francesa, né, para a bela época, usada para designar esse período de euforia e otimismo na Europa que acontece, né, antes ali da Primeira Guerra Mundial. As invenções, né, como a iluminação elétrica, o fonógrafo, o telefone, o automóvel, o cinema e o avião, né, causam grande euforia ali na população. Exposições, né, de tecnologias, de arte, de moda, espetáculos, né, é uma aparência efervescente, né, de grandes artistas, né, grandes nomes, né, a gente tem aí o Hemingway, né, a gente tem aqueles grandes sarais, né, aquelas grandes reuniões de artistas, né, ali que marcam essa época, né, como uma referência de cultura. A burguesia impunha o seu gosto, né, uma concentração de riqueza nas mãos de elite industriais, comerciais e financeiras marcavam também esse período. Um aumento também da desigualdade social, também é uma característica desse período, né, operários cada vez mais explorados e descontentes, a gente tem aí o desenvolvimento desenfreado desse capitalismo industrial. E uma outra característica marcante, grave em isso, né, isso é as, são as rivalidades e disputas sobre o controle dos territórios coloniais pelas grandes potências europeias, né, e isso precisa ser ressaltado, essas rivalidades entre as potências pela disputa desses territórios, precisa ficar marcado na cabeça de vocês como um fator determinante durante esse período. Observem aí, né, as imagens dessa época, né, da Belle Époque, a gente tem aí uma Paris, né, de início do século, né, uma moda, né, é muito... um gosto muito apurado, né, muito elegante, as mulheres, né, os homens muito bem trajados. A gente tem aí os salões, né, de festa e de baile, né, as dançarinas de cancã, né, é uma época que exala muita boemia, né, muita festa, né, é muito... uma época do bon vivant, né, uma época de muita... muito gosto, né, pelas coisas boas da vida. Outra característica marcante desse início de século são os nacionalismos, né. O nacionalismo é um conceito desenvolvido para a compreensão de um fenômeno típico do século XIX, a ascensão de um certo sentimento de pertencimento a uma cultura, a uma região, a uma língua, a um povo, ou, em alguns dos argumentos nacionalistas, a uma raça, específicos tendo, né, aparecido pela primeira vez na França, comandada pelo Napoleão Bonaparte e nos Estados Unidos da América. Sendo assim, o nacionalismo desenvolvido no século XIX compreende um conjunto de sentimentos, ideais e atitudes políticas que resultam na formação dos Estados-nações contemporâneos. Aqui, né, no início do século XX, a gente tem movimentos nacionalistas que pretendiam agrupar, em um mesmo Estado, né, povos de culturas semelhantes. No dicionário, né, a gente tem ingleses, né, se viam como o povo mais civilizado do mundo. A Itália, pós-unificação, pretendia dominar territórios que estavam sob o controle de outros países. O pan-germanismo pretendia unificar todos os povos germânicos da Europa sob a liderança da Alemanha, né, e aí a gente tem a questão do revanchismo francês, né, após a derrota para a Alemanha, né, ali na Guerra Franco-Prussiana, em 1871. Em relação ao pan-eslavismo, né, que afirmava a superioridade dos russos sobre os povos eslavos, né, que são os poloneses, eslovenos, croatas, sérvios, entre outros. O Império Austro-Húngaro, né, que se forma ali dominando vários povos, né, húngaros, tchecos, eslovacos, croatos, romenos e italianos, que almejavam, claro, né, todos almejavam sua independência. A questão da Grande Sérvia, né, O povo eslavo queria libertar os territórios eslavos da região, ali na região dos Balcãs, né, sob o domínio do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, né, para formar um território que seria chamado de Grande Sérvia. E, né, havia segmentos nacionalistas ali, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, né, que se destacam o pan-eslavismo e o pan-germanismo, né. O primeiro dizia respeito à tentativa da formação do primeiro bloco político nacional eslavo, né, encabeçado ali pelo Império Russo, né, que dava apoio. E o segundo, do mesmo modo, dizia respeito à formação do bloco nacionalista germânico-europeu, liderado pelo Império Alemão, né, e a Alce-Hungria. Cada potência nacionalista buscava impor-se sobre as demais, valendo seus traços culturais. E esses são os elementos que dão origem aí ao estopim, né, da Primeira Guerra Mundial, inclusive lá na região dos Balcãs, né, ali a questão da Grande Sérvia é que vai dar, né, o estopim, né, que a gente chama, né, aquele fósforo que a gente acende e lança lá no barril de pólvora, que explode e ocasiona a Primeira Guerra Mundial. Mas isso é um assunto que a gente vai estudar na próxima aula. Vamos lá, primeira questão. Três décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, na medida em que letra A difundiu as teorias socialistas, letra B acirrou as disputas territoriais, letra C superou as crises econômicas, letra D multiplicou os conflitos religiosos ou letra E conteve os sentimentos xenofóbicos. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta, refletindo aí sobre o textinho da questão. E a resposta correta é a letra B, né? Acirrou as disputas territoriais. Lembra, a professora falou que tinha que ficar gravado na mente de vocês essa questão, as disputas territoriais entre as grandes potências europeias. Vamos lá, mais uma questão. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a escreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão letra A, a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, letra B, o enfraquecimento do império britânico, a grande depressão e a corrida nuclear, letra C, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana, letra D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético, ou letra E, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Vamos lá, pensando um pouquinho na questão. A resposta está bem fácil, né, gente? Vamos lá, a resposta correta é a letra A, né? A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, né? Quando a gente fala dessa ascensão desse nacionalismo, né? Claro que a gente não falou disso na aula de hoje, mas vocês conseguem identificar, né? Quando a gente falou lá dos nacionalismos ali, a questão da Rússia, né? A questão da Alemanha, dá pra você ficar ali com a pulguinha atrás da orelha e pensar, né? Ah, daqui que saiu aqueles regimes totalitários, né? O nazismo, o comunismo, a gente falou da questão do nacionalismo ali da Itália, né? Dali que surge o fascismo, né? Que também são assuntos pra próxima aula, né? Mas quando a gente fala ali da questão da crise do colonialismo, né? E da ascensão do nacionalismo, ficava muito fácil a resposta. Então, na aula de hoje, a gente pôde perceber um pouquinho dos elementos que compõem, né? Esse início de século XX, que vão desenhando a conjuntura que acaba fazendo o mundo eclodir aí numa primeira guerra mundial. Esses fatores que acabam ficando insustentáveis e tendo como pano de fundo aí esse nacionalismo, né? Exacerbado que vai crescendo lá na Europa entre as grandes potências e essa questão colonial dessas disputas entre os territórios, né? Essa busca de territórios cada vez mais constantes. Posteriormente, a gente vai estudar a Primeira Guerra Mundial. Por hoje é só. Pra ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus